Oi gente, tudo bom? Meu nome é Camila, se você não me conhece, se você me conhece, mas não alcança, também não faz a menor diferença. Como vocês viram aí pelo título, hoje fazia meio que um vlogzinho, assim, hoje é sexta-feira, deve ser umas 5 e 10 agora, eu vou fazer uma tatuagem, ou várias, não sei, eu tô dando agora na sexta aqui, eu não sei se vai ser um, se vai ser várias, enfim, e aí eu consegui me arrumar no meu horário de almoço, aí eu parei de trabalhar agora, e aí eu vou terminar de me arrumar, eu tô pensando, eu vou mostrar meu look já já, mas, e aí depois eu vou encontrar com uma amiga minha, que a gente vai jantar num restaurante muito chique, feliz, porque ela tem um cupom de 2x1 só por isso, né, mas enfim, eu vou mostrar aqui meu look, antes de mostrar meu look, queria dizer pra vocês que eu dei uma enguardada, então assim, as calças que estavam servindo antes, não estão, então assim, eu meio que sou um look assim, pô, que cubo, então assim, sejam, olhem com humildade, mas eu vou mostrar, porque eu não gostei muito dele, mas é isso, essa calça pantalona, gente, bola de pelos, estrope de aqui, só que tá frio, e aí por baixo eu tô com esse aqui, porque eu queria com uma blusa de frio, um manga longa, só que daí, como eu vou tatuar, vou ter que tirar, então tipo, então é isso, gente, e aí eu vou terminar de me trocar, e volto pra cá, atualizando vocês, beijos, até mais, até já, enfim, e aliás, comenta aqui no começo do vídeo, se vocês acharam que eu vou fazer uma ou mais tatuagem, gente, que eu acho que vai ser legal, e é assim. Gente, eu tentei a colocar essa blusa aqui por baixo, porque eu tô com frio, mas tá meio frio, mas eu tô feliz, ó, vamos colocar por baixo, não sei, queria fazer um desabafo também, que amanhã vai ter o churro do Felipe Hedt, que na ZL, e eu queria ir, mas agora eu tenho uma amiga que é via Felipe Hedt, não tenho, cara, vou sozinha? Não vou sozinha? Não vou, fica aqui o meu questionamento, né, vou tirar, passar frio mesmo, minha vida que segue. Gente, atualizações, eu queria ir assim, uma pochete, eu saí de casa com pochete, não, mas é porque eu não queria sair com as minhas mochilas, eu tenho uma bolsinha de paticinho, mas quando eu não emocionava, eu queria, tipo, ter certeza que ia estar comigo, então eu não sei, e aí embaixo eu coloquei essa blusinha aqui, só que assim, ela ficava muito ruim com o top de que eu tô usando, mas é pra eu não passar frio, só, então, tipo assim, tá feio, mas eu tô com sentido, e aí não tô mostrando aqui, né, e aí eu só vou tirar lá pra, tá, 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 aí depois já entrou, mas não sei se eu gostei muito disso, gente, no metrô, ah, sei lá, já tô atrasada, né, não sei, esqueci de filmar, na verdade fiquei um pouco menos, então, cheguei aqui, eu não sei onde fica, na verdade, acho que é aqui, não sei. Não, não sei, 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 Gente, eu tô aqui esperando Ela vai fazer o TK aqui Mudei tudo umas 3 vezes Spoiler TK 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 TIT TK 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 O que é isso? 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 O que é isso?